fala galera mais uma vez aqui diretamente da alemanha pra vocês a pista de testes da mercedes dos caminhões de pista mesmo olha 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 a máquina olha a máquina que eu andei pessoal eu não entendo muito bem que calibragem que 1863 porque nós não estamos no brasil estamos na alemanha city meu bem só que cidade é que a gente tá mas já está alemã já estamos poderosos não está entendendo olha essa foi a minha máquina o que essa doradona que foi o kiko e lá atrás ao branco que foi na ilha aí quando viu preta disse pretendeu eu amo preto mas olha o dourado também muito show né aquela muito show e é isso aí pessoal damos aquela volta foi qualificado demais foi massa foi um conhecimento incrível e daqui quero sempre reportar pra vocês todas as novidades que eu vou vivendo tudo que vai acontecendo na minha vida em tempo real é a questão de honra reportar pra vocês aí tá bom galera beijo no coração tamo junto pkrs então galera agora vamos fazer o meu test drive vamos colocar os cintos e aí e aí e aí não e aí 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 Actros 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 É, então esse é o Actros, galera Agora a gente está na pista A gente estava circulando A gente está na pista A gente está na pista Não, ok Não 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 Não, não 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 Então Cinquenta 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 Cinco Tava seis Mas é assim Estrela A CIDADE NO BRASIL 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 Seis Quatro Cinco 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 Quatro Quatro Caminho Caminho Stop Certo 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 Stop Stop Ai galera Não foi fácil a comunicação Mas a gente tentou de tudo aí Pra se comunicar com vocês aí, tá bom? Beijo